Tô loucou? Tô loucou? Salve, salve, seres humanos Tomar um couro em ao vivo Tá achando uma partida rapidão Isso é bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Que merda Tô loucura 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 Eu gosto Eu gosto Eu gosto Ai meu Que delícia Que delícia Que delícia Amoroso Obrigado a falar Obrigado a falar Ai que delícia Ai que delícia Falam nos comentários Ai de bom Ai que entretei Ih fudeu Já entregue Já entregue Isso é ai viu Coloca a culpa nele ai mesmo Acontece eu confirmo placar um a zero passei jogadinho, jogadinho achei que ela ia tocar, você acredita? vai, vai, vai ah, mentira eu dei só um toquinho apertar o LB apertar o LB foi passei acaba, acaba, acaba pênalti esfregou a chuteira na cara jogadinho me interrubaram aqui o cara é rápido corre ganha uma costa boa vai vai só que eu corro também não ta impedido socorro me ajuda não eu não trabalho socorro os passes ficou bom jogador triaço o passe ta outro o problema é que não acerta não estamos empatados errei uma você errou uma pra cada é raro raro mas acontece é raro mas acontece não acontece acontece o gol é do outro lado, bora vai do outro lado agora se for pra trás que a gente que isso quer encerrar lá e dizer já quer não for pra jogar não joga também pra ganhar já quer pra ver o cara fica igual um pedaço de madeira ali passa e não deixa ninguém passar que isso ganhou vai ficar vai ficar vamos ver até onde que vai vamos ver até onde que vai vai ser o não a gente já tem buscar uma ação faz isso lá pode estar pode estar chuta daí mesmo que é gol chuta daí vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo vai ficar sozinho vai trazer mas deu um negócio de falta mas não deu uma falta não tava dentro da área ah não chuta não chuta não ah mano esse jogo tá bugado tá bugado pra caralho velho o goleiro já tava foda pirando na cara dele não dá nem tempo a gente não quer o 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 ótima jogada o 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